Oi, oi, fofermas e fofermas! Gente, do nada! Olha eu aqui no meio da Marrita por aí! Tô dormada! Olha somente! Enfim, hoje é o meu terceiro dia aqui! É... Hoje é o dia do Camarote Rio Prainha! Nóis! 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 Beijinha! Já o infantil, mas eu vim também nos últimos dois dias! É... que foi o Camarote Rio Praia! E aí, eu gravei algumas coisinhas desses dias! Eu vou botar agora, ó! Gente, olha esse beijocô! Olha o tamanho desse carro! O que é isso? Música Música Eu acho que o Guilherme... Música 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 Olha aqui Tá começando agora Grande Rio E nós aqui E é isso Agora estamos aqui Já tá noite, mas estamos aqui Seguimos Minha mãe tá aqui Minha mãe Olha quem tá aqui também Bom dia rapaziada Bom dia rapaziada E é isso Bom dia